O jogo do bicho não é só um assunto polêmico, ele é proibido por lei, mas ele tem a ver com a história dos jogos e do game design aqui no Brasil. Em 1888, o barão João Batista, que era empresário e escravagista, recebeu um aporte financeiro mensal de Dom Pedro II pra criar o que seria o primeiro zoológico do Brasil. Quatro anos depois, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro já estava pronto e funcionando. Foi quando Dom Pedro II retirou o aporte financeiro mensal, dando a administração para o João Batista. Sem ter como manter o parque por conta própria, o barão fez uma campanha pra tentar salvar o zoo. Ele criou cartões numerados e nele desenhou cada um dos bichos. As pessoas que visitavam o parque teriam a oportunidade de salvar um dos bichos e depois ganhar um dinheirinho com um sorteio realizado no fim do passeio. Como a maioria das pessoas na época eram analfabetas, ter um bicho associado a uma cartela é muito mais fácil do que números complicados de se entender. Além disso, o jogo não pegava um montante e dava pra uma pessoa. Ele distribuía em diferentes prêmios, tendo mais pessoas gritando Eu ganhei! Eu ganhei! E fazendo marketing do jogo. Esse game design foi tão bem elaborado pra época que diversas outras entidades começaram a usar o jogo. Não demorou muito pra que bares de esquina começassem também a distribuir o jogo do bicho, causando um problema social e tendo que o Estado interferir sobre o jogo de forma federal. Atualmente, é um projeto de lei que torna o jogo do bicho um patrimônio cultural brasileiro. Mas se ele for reconhecido como patrimônio cultural, pode abrir um precedente pra que se libere o jogo de azar no Brasil. Muito obrigado! Obrigado.